E aí, gente? Chegamos em Rio de Janeiro Aqui mesmo Eu não quero nem olhar pro chão, não Eu vou ir lá no chão Já veio lá, não, calma aí Eu não tô acostumada de ver, não é desse mesmo Olha o SBT aí, ó A alimentação é com nós, hein? Gente, a gente tá no SBT Eu não tô entrevista, não, tá vendo? Tem trauma Tiago, dá, Tiago Entrevista, você aparece no SBT